A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos, porque durante a sessão de ontem foram aprovados alguns projetos, né? Alguns projetos entraram em tramitação, mas aquele que reduz o número de vereadores de 15 para 17 aqui em Três Lagos foi aprovado em segunda votação. Entre indicações, requerimentos e projetos analisados, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de emenda que diminuiu o número de vereadores a partir da próxima legislatura, como explica o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Realmente hoje tivemos aí a segunda apresentação do projeto, que deve ser votado em duas instâncias, né? E realmente tivemos aprovação unânime aí entre os vereadores, reduzindo de 17 vereadores para 15 vereadores para a próxima legislatura de 2025. Outra medida adotada pelo Legislativo de Três Lagos para se economizar recursos para custear a taxa de lixo foi a redução do percentual do repasse que o Executivo faz para o Legislativo. O chamado do Odésimo, que antes era de 6% e agora será 4% da receita líquida do município. Esse é um projeto de lei que não há necessidade de duas votações, foi aprovado em primeira e única votação, também de forma unânime, e realmente com isso a gente consegue aí fazer essa devolução já de forma previamente sacramentada na nossa lei orgânica do município, para que o município possa fazer a gestão desses recursos e fazer com que haja uma subsidiação dos valores das taxas de lixo. Durante a sessão desta terça-feira, alguns vereadores usaram a tribuna para falar da medida adotada pela mesa diretora em reduzir o número de vagas no Legislativo e também o percentual de arrecadação que é destinado para o Legislativo. Para o presidente da Câmara, essa foi uma decisão necessária e que tem repercutido de maneira positiva perante a população. Eu acredito que o Legislativo tem que ter esse olhar à população translagoense, tem que ter esse olhar junto à gestão Ângelo Guerreiro. Nós temos que estar atentos ao que a população realmente anseia e precisa. E foi unânime o entendimento que realmente a taxa de lixo era um tributo a mais num momento pesado, onde a população translagoense vem sofrendo com esse momento pós-pandemia, os custos mensais. Você vai num supermercado hoje e realmente tem impacto no orçamento. E de forma unânime, nós vereadores, aqui com a gestão, a gente resolveu fazer essa diferença e com isso estamos devolvendo para o município. E de forma um tributo, aqui com a gestão, o município é um tributo a mais